Um outro exemplo relativamente simples é aquele do movimento de uma partícula ao longo de uma curva pré-determinada. Digamos que eu tenha o movimento de uma partícula de massa M ao longo desta curva aqui. Uma curva qualquer, na realidade, mas eu desenhei aqui a curva. Você pode pensar na curva como sendo o leito de uma rodovia e pode pensar na partícula de massa M como sendo um carro que se desloca pela rodovia. É um exemplo do cotidiano. O fato é que, ao longo de uma curva, num ponto qualquer ao longo dela, eu posso desenhar sempre uma tangente à curva, que é uma reta que toca a curva num ponto e apenas num ponto. E eu posso agora também pensar numa direção perpendicular normal à tangente. Mas eu tenho infinitas normais. Essa aqui que eu estou considerando, ela é dirigida ao centro conhecido como centro da circunferência osculadora. Isso porque, por este ponto aqui, eu posso passar uma circunferência que toca a curva por esse ponto, tangencia a curva e essa circunferência tem raio R. Eu considerei aqui este ponto, mas em cada ponto você pode desenhar a tangente, a curva e orientá-la. Isso vai me dar um versor T e agora um versor N normal, perpendicular à tangente por esse ponto. Por esse outro ponto, eu posso fazer a mesma coisa. Vocês estão percebendo que a tangente vai variar de ponto para ponto ao longo da curva. É isso que eu estou exemplificando aqui. A tangente nesse ponto é esta reta, o T eu oriento assim, aqui a tangente já está assim, aqui a tangente está assim e a normal também vai variando de ponto a ponto. Esses são os ingredientes básicos para a gente entender a dinâmica do movimento ao longo de uma curva. Os resultados que eu vou apresentar agora podem ser demonstrados, mas a demonstração dá trabalho. É uma demonstração que pode ser feita de uma forma rigorosa, mas eu acho que não é o caso. Eu vou apenas apresentar os resultados. O fato é o seguinte, se eu tenho uma força agindo sobre esse móvel e aqui, por exemplo, neste ponto, eu posso representar a força, a força F agindo sobre esse móvel. Essa força F eu posso decompor numa componente tangencial da força e vou chamar de Fn. Fn é a projeção da força na direção normal. Então aqui eu tenho Fn, eu estou destacando então as duas componentes da força. a componente normal da força. A componente normal da força e a componente tangencial da força. Poderia até colocar vetorialmente F índice T e F índice N. Mas se a gente pensar em componentes, eu posso falar em apenas componente tangencial da força e componente normal da força. muito bem, agora vamos escrever a lei de Newton para um móvel que se movimenta ao longo de uma curva. E agora, sem demonstrar demonstrações, fico para um curso mais avançado, nós podemos mostrar que quando do movimento de uma partícula ao longo de uma curva, eu posso escrever que m vezes a aceleração escalar d2s de T dT2 é igual a componente tangencial da força, força que eventualmente pode depender do tempo. Portanto, essa é uma equação muito importante quando a gente estuda o movimento ao longo de uma curva. É a lei de Newton. Só que eu estou falando das componentes da segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração é igual à força. Agora eu estou tomando as componentes. e eu posso mostrar que o resultado é m vezes a aceleração escalar e a aceleração escalar igual a d2s de T2 é igual a componente tangencial da força. Um outro resultado que é importante que a gente saiba é que a componente tangencial da aceleração, seria melhor assim, é igual a d2s de T2. Essa é a coordenada de espaço. No entanto, a componente normal da aceleração é igual a menos v², onde v é a velocidade da partícula naquele ponto, dividido por r. é, na verdade, uma aceleração centrípeta. Portanto, e logo, a lei de Newton agora em termos de componentes é m vezes menos v² sobre r é igual à componente normal da força. Portanto, no caso do movimento ao longo de uma curva, eu posso estudar esse movimento e, nesse caso, a equação mais importante é esta aqui. Esta outra apenas leva em conta o fato de que eu preciso ter uma força normal para manter a partícula naquela curva. Em geral, a gente não leva em conta esta expressão. Então, no entanto, no caso do movimento circular, é muito importante que a gente leve em conta estas duas equações. Mas veja-se que, no caso do movimento ao longo de uma curva, eu tenho apenas duas equações. A componente normal da aceleração vezes a massa é igual à componente normal da força. A componente tangencial da aceleração vezes a massa é igual à componente tangencial da força. E eu posso demonstrar que essa componente tangencial da aceleração é igual à aceleração escalar d2s dt2. Então, estas duas expressões são muito úteis porque a gente tem, grosso modo, apenas duas equações. E uma das equações é importante para entender como é que os espaços variam com o tempo. É claro que eu tenho que resolver esta equação aqui. Mas essa é uma situação ainda relativamente simples que a gente tem e, em alguns casos, é bem simples a análise do movimento. Como é o caso de um movimento retilíneo e também o caso do movimento circular. E o caso do movimento retilíneo e também tem e, em alguns casos, é bem simples. E o caso do movimento retilíneo e também tem e, em alguns casos, é bem simples. E o caso do movimento retilíneo e também tem e, em alguns casos, é bem simples.